Olha, nós começamos aí na semana passada, demos início a uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Terezina, né? Recebemos aqui o pré-candidato do PT, Fábio Novo. Hoje estamos recebendo o candidato União Brasil, que está aqui conosco, que é uma pessoa maravilhosa, conhecida o meu. A gente tem um carinho muito especial. Hoje vamos receber, senhor Ademir, passo o texto aí, ó. Nossos estúdios, o médico pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes, que vai falar sobre a disputa para a Prefeitura da capital e também responder algumas perguntas que foram feitas pelos nossos telespectadores. Doutor Silvio. Está no ar o outro microfone já? Doutor Silvio, tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Parabéns aí mais uma vez na luta, né? Estamos aqui com a Beatriz. Vamos lá, né, Beatriz? Vamos ver o nosso papel enquanto imprensa, que é o papel justamente de poder levar as pessoas que estão em casa, a toda a nossa capital, pessoas também que estão fora da capital. Por exemplo, hoje Timonto é um grande eleitorado de Teresina. Pessoas que moram lá, que assistem a nossa TV, mas que votam aqui e também em outros municípios aqui do nosso estado. Então, nós estamos aqui hoje com o doutor Silvio, justamente para bater esse bate-papo. Ele que está na luta mais uma vez. Já foi prefeito de Teresina. Tem obras aqui dentro de Teresina. Tem um trabalho, tanto na área de saúde, uma pessoa que vem desde o tempo de Wolf-Heinz. conhece muito bem a nossa capital e agora colocou seu nome mais uma vez para a prefeitura. Doutor Silvio, qual é o propósito dessa nova empreitada que o senhor está fazendo aí para a nossa Teresina, que está precisando, hein? Tem um exemplo assim. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Beto, Beatriz. Obrigado à TV Canal 10. É sempre bom conversar, explicar, não pode ter dúvida. Você pode fazer qualquer pergunta, eu quero que você lhe peça o que faça. Quanto mais perguntas, mais esclarecimento, mais a população faz o juízo de valor para saber a quem entregar uma cidade que a gente quer melhor sempre, né? Então, qual é o propósito? É uma questão de destino, Beto. Nós andamos juntos muitos anos, nós nos conhecemos há muitos anos, a Beatriz. Então, o que eu tenho na minha vida de material, como médico, por muitos anos, eu dei uma Teresina. Foi aqui que a gente... Eu tinha emprego em São Paulo, vim sem emprego para cá. O senhor é de onde? Eu nasci em Campo Maior, mas minha família é de Simplesio Mendes. A família é de Simplesio Mendes, mas o senhor nasceu em Campo Maior. Eu nasci em Campo Maior. Terra da carne do sol. E de gente boa. E gente boa. Então, o que é que você perguntar objetivamente? O que é que... Tá bom, você voltou e agora? Exatamente. Isso aí é um ponto. O senhor voltou e agora, né? O senhor já esteve pela prefeitura de Teresina, o senhor já esteve na saúde de Teresina, o senhor vivenciou grandes problemas desde a época do Alferraz, passando por outros prefeitos, o Chico, o Firmino, não é verdade? O senhor viu toda essa problemática. São vários anos. Vários anos. 18 anos, na verdade, verificando toda essa problemática. O que é que o senhor traz de novo agora, como um conhecedor de toda essa problemática, já que o senhor viu e se coloca de novo à disposição para tentar resolver os mesmos problemas que Teresina vem tendo? E agora até piores. Até piores. Porque a área da saúde, que é uma área sua, está um negócio complicado, né? Eu acho que não tem problema, que não tem a solução. Desde que você tenha uma boa equipe, que conheça a cidade. Porque, Beto, se você andar em qualquer lugar de Teresina, em qualquer rua, em qualquer bairro, tem a nossa marca. Nossa marca na saúde, na educação, na limpeza pública, na iluminação pública. Então, tem a nossa marca. E ninguém vai destruir isso. Essa história ninguém destrói. Está gravada no chão da cidade. Então, por que agora? Eu realmente não queria voltar à gestão pública. Fui levado pelo professor Al, eu não queria, nem conhecia o professor Al. Viramos amigos e foi... Eu sou um homem muito grato a ele pela oportunidade que ele me deu de conhecer uma cidade que a gente achava que conhecia e não conhecia. Então, depois o Chico, o Firmino, durante as gestões dele, brilhante, inteligente. E o que é que você diz? Bom, e agora? O que é que tem que fazer? Então, bora pontuar, sendo bem objetivo. Primeiro, organizar a casa. A prefeitura de Teresina precisa ser reorganizada. Segundo, arrumar a cidade em todas as áreas, na saúde, na educação, na limpeza pública. Arrumar porque... Transporte. Transporte público. Uma crise que a gente nunca viu. Então, pagar os fornecedores. Muita gente está aí fechando a empresa e acabando com alguns empregos por conta de não receber pagamentos de serviços feitos, de serviços prestados. Então, por exemplo, na saúde. Nós temos aqui, eu vou te dar esse... Isso aqui, Beatriz. Já é seu plano, né? É um documento. Eu não estou chamando de plano, eu estou chamando de propostas. É uma relação de necessidade da cidade em todas as áreas. Ele é um documento que sempre vai receber mais contribuição. Então, peço crítica a ele. Foi feito por mais de 40 pessoas, professores, gestores, nós com a experiência de conhecer a cidade. Então, eu vou pontuar cada ponto aí. Qual é a novidade que a gente pode trazer? Com o avanço da tecnologia, nós vamos ter uma ferramenta que a gente não tinha lá atrás. É o que a gente chama de plataforma digital. Usa na inteligência artificial, usa na inteligência que antes a gente não conhecia. Primeiro, na saúde. O que é que precisa ser feito de forma bem rápida? Primeiro, aumentar o número de leis do hospital do HUT, porque já tem pessoas e marcas pelos corredores. Isso não é digno. Nós fizemos o HUT, o PT, lembra, fechou o pronto-socorro do HGV. A gente abriu o maior hospital de urgência do Estado e o governo do PT, que está aí há mais de 20 anos, fechou o pronto-socorro do HGV. Nós vamos aumentar o número de leis do HUT, porque a gente sabe fazer. Nós fizemos aquilo. Segundo, nós vamos... O intuito do hospital, que o senhor criou o municipal, era justamente para poder atender a demanda que estava sobrecarregada às urgências do HGV. Deixa eu participar um pouquinho da entrevista também. Primeiro, boa tarde ao senhor. Seja bem-vindo ao nosso quadro de entrevistas e eleições 2024. O senhor está falando exatamente da saúde, que é uma área que imagino que é muito sensível ao senhor pela sua formação. O senhor estava falando de um problema de escolha de técnicos e eu queria saber exatamente como que o senhor se sente vendo hoje, Terezinha, passando, talvez pela maior crise em relação ao sistema público de saúde, a gente olhando para o âmbito municipal e como que isso poderia ser resolvido. Talvez, por exemplo, menos indicações políticas e escolhas de perfil técnico, de fato? Beatriz, eu não tenho nada contra indicação política, desde que eu tenha perfil técnico e que resolva problemas, nenhuma dificuldade. Necessariamente e obrigatoriamente tem que ter resultado. Eu não estou aqui brincando, não sou nenhuma experiência. Experiência nós temos porque nós fizemos. A gente não é aventura, nós somos certeza, nós nos conhecemos bem. Então, eu vou tentar resumir bem rapidinho, mas respondendo a Beatriz aqui, Beto. Aqui tem um vizinho seu aqui, na última vez que eu estive aqui, a mãe bateu no vidro do meu carro. Ela tem um filho de 14 anos que nunca foi para a escola porque ele nunca caminhou, ele nasceu com os pés tortos. Tem 14 anos, ele é analfabeto porque não vai para a escola, porque ele nunca conseguiu operar os pés. Eu operei esse menino antes de ontem, lá no Hospital da Pedra Bólica. Então, ele voltou a sorrir porque agora ele sabe que vai andar. Teresina. Você imagina no interior. Então, eu vou tentar resumir rápido para depois você me perguntar o que quiser. Saúde. Ampliação dos leitos do HUT. Essa plataforma permite, Beto, você que conheceu aquelas filas horrorosas que tinha na Praça João Luiz, nós vamos poder marcar, a população vai poder marcar a sua consulta com o especialista a partir da sua casa. Você vai saber quem é o médico, escolhe e vai direto para a sua casa sem precisar entrar em fila nem ir para lugar nenhum. Isso usando também a internet, a tecnologia, a gente só vai fazer a partir do seu celular ou do computador. Vai receber os exames também pelo celular, como faz o laboratório privado. Nós criamos o laboratório ao Bacelar, que faz mais de 10 mil exames por dia. Fomos nós que criamos. E você há muitos anos, você não reclama isso porque não precisa reclamar. Então, assim, de impacto, você vai ter aumento do leito do HUT, o agendamento de consultas, que antes demorava quatro meses para marcar uma consulta comigo, você pode marcar rapidamente dessa forma. Exame do mesmo jeito, imprimindo na sua casa. Na educação, nós fomos a primeira cidade entre as capitais do Brasil com a melhor educação. Não é mais, perdemos. E voltará, tem que voltar rapidamente a melhorar a qualidade. Aumentar o número de creches para que as mães possam trabalhar, aumentar o número de escolas em tempo integral, porque muitas vezes é o único lugar onde ele vai comer o almoço, que em casa não tem. Muitas famílias perguntando se o que é que faz se compra comida ou compra remédio, cada vez mais caro. Por quê? Porque falta remédio na rede pública. E isso é dramático. O senhor, como médico, vê isso como uma situação difícil. O senhor sabe como é que é. A pessoa precisar de um remédio, tem uma dor na coluna, sei lá, tem algum problema. Aquele problema dói, sofre, crianças, idosos. É dramático. Se coloca no lugar da família que está... E são muitas, não são poucas. Muita gente reclama disso. Transporte público. O plano diretor de transporte público, Terezina, nós fizemos. Foi um engenheiro de tráfego chamado Santana, filho do Piauí. E veio pessoalmente a Terezina. E isso quando o senhor estava no... Na prefeitura. Na prefeitura. Isso. No PSDB naquela época lá. Sim, naquela época. Eu tenho muita saudade do PSDB. E hoje, o que é que poderia ser feito para melhorar o problema? Então, chamar o Santana de volta. Vim aqui, é terra dele. Ele vem com o maior prazer. Ele é um engenheiro de tráfego. Engenheiro de tráfego. De tráfego. Ele fez Curitiba. Ele fez Rio de Janeiro. Curitiba. Curitiba é um exemplo muito bom de mobilidade urbana. Foi ele. Você tem o do Brasil. Foi o que fez de lá. Brasília também, que tem um tráfego, um tráfego muito bom. Então, voltar rapidamente o transporte público. Porque isso é uma engrenagem. O dele? Olha, eu peço agora só um instante, porque me informaram que o seu microfone está falando. Então, eu vou pedir só atenção enquanto nós ajeitamos aqui, consertamos aqui o microfone. Lembrando que esse é um programa de entrevistas e o candidato anterior teve um horário tal. Eu queria que parasse o cronômetro, por favor. Parasse o cronômetro aí, porque nós temos... Marcelo, por favor. Marcelo, quanto tempo nós vamos ter para o doutor Silvio? 20? Faltam 20 minutos. Então, aqui a democracia se faz também, estabelecendo o tempo para cada candidato para falar sobre as suas propostas. Eu quero ver se já está tudo ok, para que nós possamos continuar com a entrevista. Ele está respondendo aqui a Beatriz, a todos nós aqui também, o telespectador, com relação à questão da mobilidade urbana, com relação ao transporte em Teresina, que vive hoje um caos. Um caos. Teresina cresceu assustadoramente e a mobilidade urbana é um ponto... faz parte de... Então, veja. Uma cidade, a gente pode comparar com a casa da gente. Então, se a casa está suja, varre. Se o móvel está fora do lugar, arruma. A prefeitura precisa de uma arrumação. No caso do transporte urbano, transporte público, hoje, aproximadamente metade dos ônibus está rodando. Ora, por quê? Não é só porque reduziu o número de passageiros, e reduziu porque muita gente teve que comprar motos. Nem todos podem. Uma moto custa aí perto de 20 mil reais. Mas qual é a consequência direta do transporte urbano na população? O centro da cidade declinou. Casas fechadas, empregos que acabaram, o ambulante que está voltando para a rua. Nós que transferimos 3 mil ambulantes do centro da cidade... Criou um espaço só para o ambulante, que é o shopping da cidade. Os alugueses valorizaram também bastante os motos. Então, deserta a cidade. As casas viraram, na verdade, garagens, né? Então, e aí é preciso ter uma série de providências. Isso é para a calçada. Começa a calçada. A calçada é ruim, não tem a sensibilidade, quem usa cadeira de roda, o deficiente visual. Você olha a praça, mal cuidada. Então, assim, o centro da cidade é o lugar onde todos nós passamos. Então, é preciso uma série de intervenções para poder voltar a ter vida plenamente. A outra coisa que precisa ser colocada aqui, e para mim é importante, porque tem impacto imediato, essa plataforma está pronta, basta fazer a instalação e botar para funcionar. Por exemplo, a construção civil. Toda a riqueza do Piauí, quase metade vem da construção civil. A outra, quase metade, vem do agronegócio. Mas, veja só, Beto, eu construí no quintal da minha casa dois apartamentos para cada neto, para começar a fazer sua poupança. A prefeitura, que tinha um secretário, que tinha sido meu secretário, e era secretário do Firmino, demorou oito meses para me dar um alvará de construção. Alvará de construção. Veja só, isso é um absurdo. Isso é onde todos perdem. Qualquer negócio que todo mundo perde, não é bom. Mas o IPTU é cobrado? O cidadão, ele tendo as estruturas dentro da sua casa? Não sei. Mas na minha casa não chegou o IPTU. Eu fui atrás do documento. O senhor não paga o IPTU, não? Paguei. Paguei. Eu não tenho dívida. Aliás, nem IPTU, nem cartão de crédito, nem de nada. Você, por exemplo, teve que ir atrás. Teve que ir atrás. Atrasou. Eu fui atrás para pagar. Então, veja. Vai ter um lugar. Qualquer taxa de imposto que você precisar pagar para a prefeitura, você precisa de dinheiro para fazer o que tem que ser feito. Então, vai ser um lugar único, onde essa plataforma vai permitir. Mas eu quero me referir ao alvará de construção. Tu sabia que aqui em Teresina, mais da metade dos imóveis não são regulares? Mais da metade. Mais da metade. Tem algum tipo de irregularidade? Mais da metade. Por quê? Tem problema na prefeitura com a burocracia, tem problema nos cartórios. Mudaram agora os estabeleões. Eu espero que isso mude, essa realidade. Tem, inclusive, a liberação pelo corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros. Tem que ter um alvará. Parece que ele diz assim, eu vou mostrar que você não vai fazer esse prédio, você não vai fazer essa causa. Por conta da burocracia. Então, veja. Essa plataforma vai permitir o quê? Você vai dar um alvará em até 72 horas, a prefeitura só vai ter que perguntar uma coisa. Você vai, o recuo, na frente, por conta da rua, as laterais e o fundo, com o vizinho. E vai ser uma coisa chamada autodeclaração. Você é dona construtora, que demora, às vezes, dois anos para poder começar uma obra. E você vai dizer, olha, vai ser assim, tem tantos quartos, apartamentos, tantos metros, não sei o quê. E a prefeitura depois vai fiscalizar. Mas a obra está começando. Você não vai tirar o emprego de um servente, de um pedreiro, do eletricista. Que precisa estar fazendo aqui na minha vida. O pessoal está pensando de renda. O senhor falou de uma coisa. Sim, Beatriz, pode falar que eu quero me ater também ao que ele falou, de repente, dessa condição aí, que eu vou falar daqui a pouco da situação dos hospitais. Pronto. Eu queria falar um pouco. A gente estava falando do transporte. O transporte público. E o senhor estava falando também que o número de usuários diminuiu, porque naturalmente as pessoas foram adquirindo outros meios de transporte. E aí a gente resvala num outro problema de infraestrutura urbana mesmo. É muito comum a gente colocar aqui em matéria ou casos de pessoas que se acidentam por conta dos buracos. Então há uma reclamação constante. A gente sabe que o período de chuva acaba influenciando muito. Mas parece que a cidade tem buraco e mais buraco. Isso causa muito transtorno, muito prejuízo. Queria saber, por exemplo, como que você enfrentaria esse tipo de problema. Beatriz, no meu tempo de prefeito, nós compramos uma usina de asfalto, funcionando ali na Alegria. O espaço da usina que era ali na São Joaquim, ali na Avenida Rui Barbosa, nós transferimos 327 famílias do Lagoa do Norte, que moravam em beira de lagoas poluídas, e colocávamos lá na avenida principal, porque é assim que a gente trata as pessoas mais simples. Rui Barbosa. Sem fazer propaganda. Acho que você nem sabia disso. É assim que a gente faz. Então, depois o Firmino comprou uma usina, uma das mais modernas do Brasil, está lá. Então, o buraco tem como resolver rapidamente. E tem problema agora nesse período de chuva, porque o asfalto não convive bem com a água. Mas é ruim e causa acidente, é verdade. Mas voltando à história do compromisso, que você vai ver aí, duas novidades que a tecnologia, e hoje a gente pode fazer e antes não. Por exemplo, na minha casa chega muito boleto para pagar. Telefone, celular, água, luz. Se fosse só na do senhor, está ligado? Se fosse só na do senhor, está rabom, viu? Porque lá em casa também chega uma ruma. Então, você que tem nove filhos, né? Não, eu tenho. E dez netos. Dez netos. Eu tenho um ano e tremei. Mas eu não cuido de tudo, não, porque os prédios têm que cuidar também, né? Cada um tem que fazer o seu papel. É, é. Então, vejam. Existe hoje, eu fiz na minha casa. É um grande negócio. E quando o negócio é bom, a gente faz para os outros. A energia solar. O sol é de graça. Quem diabo é que pode, doutor? Pode. Se a energia solar é... Depois, deixa eu te dizer. Se for prefeito, se eu voltar a ser prefeito, a prefeitura vai sim distribuir kits. Porque um kit de energia solar, que produz até... Não é prometer aqui, onde de graça não, que isso é uma coisa que a gente não sabe que não vai acontecer. É só querer ser simpático para conseguir a simpatia da população. Mas Terezinha, o Terezinha, ele nunca se vendeu. Ele nunca se rendeu. As reuniões que a gente faz, a gente não paga 30 reais, não faz sorteio de dinheiro, nem bota ônibus para levar. As pessoas vão porque querem defender a cidade e querem uma cidade melhor. Aí tem reunião para saudar dinheiro, né? Tem, tu não sabe. Ó, Beto, você sabe. Até brigaram porque tiveram uns que não receberam. Foi mesmo. Foi. Uma reunião grande que teve aqui recentemente. Doutor Silvio, eu estou... Doutor Silvio sempre é polêmico, né? Não, eu estou afirmando. Não, ele está polemizando aqui, mas é um fato, né? Eu estou afirmando. É um só fato. Olha, o senhor falou bem do negócio de estrutura, e seu plano aqui também tem muito sobre a estrutura, eu estava lendo aqui, a estrutura de Terezinha, a infraestrutura de Terezinha, e isso inclui a situação em que são verificados os hospitais de Terezinha. Tem constantemente de chuva, nós temos aí a Evangelina Rosa, hospitais, SDUs aí, entrando água, vazando. Que diabo é isso? É uma coisa que a gente fica triste às vezes. A situação de quem já vai fragilizado para uma unidade de saúde não ter uma estrutura adequada, né? É complicado. Eu acho que é uma situação de falta de respeito com as pessoas, porque quem é rico tem plano de saúde, quem não é, precisa da rede pública e não é favor. Aí dizem, o SUS é de graça, nunca foi. O SUS é pago. Quando você compra o feijão, você compra a gasolina, um pedaço grande vai para o governo, que tem que devolver a população na prestação de serviços. E aí só para terminar a Beatriz, Beatriz, o sistema público, esse plano diretor que nós fizemos, está pronto. Tem lá na S-Trans, tem cópia, se você quiser se informar melhor. Então, lá diz assim, quais são as ruas carregadas. Se é um termo técnico, que são as ruas onde tem maior congestionamento. Quais são as pontes que devem ser construídas? Teresina, Mesopotâmia, Dois Rios, Parnaíba e Puti. Então, lá tem dizendo, olha, você deve construir uma ponte aqui, por isso, por isso, por aquilo. A população desse bairro do Mucambinho e lá na zona leste tem que ser feita aqui. Então, não vai fazer porque eu acho, não é o que eu acho, é o que deve ser. Então, você tem que escutar lá no técnico. Por que é que nós fomos, nós se vestimos à prefeitura com 92% de aprovação? Equipe boa, comprometimento com a cidade. Experiência, a gente não mentia nem enganava. Quando dizer assim, é assim, tem que cumprir. Não, tem que dizer por que que é não. Então, é assim que se faz, são princípios básicos. E eles estão valendo, vão continuar valendo. É verdade. Inclusive, doutor Silvio, eu queria exatamente perguntar o que é que o eleitor de Teresina pode esperar, por exemplo, de diferente do Silvio da primeira gestão para um Silvio da segunda gestão, caso o senhor seja eleito. Eu estou vendo que o senhor, por exemplo, está falando muito sobre a modernização dos sistemas, sobre a redução das burocracias, agilidade de processos. Então, eu queria saber o que é que viria de diferente agora. Bom, no nosso tempo não tinha, mas é preciso reduzir fortemente despesas e atividade-meios. O que é atividade-meio? Por exemplo, desde sempre, desde que eu me entendo aqui em Teresina, que Teresina tem quatro SDUs, um em cada zona da cidade e um SDR para cuidar da zona rural, que também precisa de serviço, está pior do que no centro, a zona urbana. Dobraram, em vez de um SDU, agora tem duas. Ora, por que isso? Quem é que está ganhando com essa história? Com certeza não é a população. Está deixado. Está deixado. Então, o dinheiro tem que ir para a ponta, para servir o cidadão, na saúde, para ter o remédio, na educação, para ter uma escola de qualidade, no transporte público, que ele volte a funcionar, na limpeza pública. Olha aí a epidemia de dengue, voltando e matando gente. O senhor sabe que é um grande problema que eu acho? Esse plano de estratégia das SDUs e dividir Teresina em regiões para um atendimento, ele, de certa forma, ele é louvável. Porém, não é aproximável, porque ele não se aproxima das pessoas. Eu acho que as pessoas têm mais condição. Onde que uma pessoa chega mais próximo? Ao líder do bairro, à própria imprensa, mas ele não vai na SDU. Ou então ele não ouve, a SDU não ouve ele. Hoje é S... Como é que chama hoje? Como é que é? Saad, né? Mudou, muda a sigla. O problema é o mesmo que a gente tem. Mas eu acho que faltou a proximidade. Falta uma ouvidoria. Falta algo que possa se aproximar das pessoas para poder saber a raiz do problema e tentar solucioná-lo. O senhor não acha? Beto, o que é bom é a gente copia. Por exemplo, Curitiba... Ou transforma, né? Sim, claro. O que não presta, a gente larga de mão. Então, Curitiba tem um sistema que eu vou entregar aqui. Eu tenho uma relação boa com a gestão de Curitiba. Então, lá tem um telefone chamado 162. Você liga para qualquer necessidade que você tenha. Seja da prefeitura ou não para ter orientação, como por exemplo, na Previdência, na aposentadoria, que é cheia de burocracia e tem alguns milhões de pessoas esperando por um direito que não chega. Então, a pessoa liga para o 162, dá o problema. Ele tem 48 horas para resolver. Se não, vai para o secretário. Agora, tem um gerente. Eu vou apontar o dedo para o responsável. Não é de ninguém. É. Vai ter que ser definido quem é o responsável. Vai para o secretário. E do secretário, se não resolver em até três dias, ele vai para o gabinete do prefeito. Eu vou fazer uma coisa maior e mais avançada. Três dias na semana, desde o Alferraz, que nós saímos para a cidade. A gente não vai na prefeitura. Vai na cidade, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas. Circular. Circular, fiscalizar e tal. Eu vou ter um dia na semana que eu vou receber as pessoas, os mais simples, que não abrem porta de banco para ter direito a empréstimo. Para ouvir as pessoas de quem elegeu e confiou a cidade, no caso a mim. Então, eu não estou... Repito, eu não estou com brincadeira. Ou a gente faz o que tem que ser feito, ou então é melhor cuidar da sua vida. É verdade. Afinal de contas, o gestor está lá para isso. Inclusive, eu acho que, caso eleito, o senhor vai se deparar com problemas que são antigos. A gente falou de alguns gargalos. Saúde, transporte público. A gente está falando de infraestrutura, que também recai em uma outra problemática. as galerias. Porque o período chuvoso é recorrente, tem aquele período que já é determinado. Então, algumas galerias estão, por exemplo, em andamento, mas não foram concluídas. A gente está chegando ao final de uma gestão. E eu queria saber se, por exemplo, numa possível segunda gestão sua, esse problema seria minimizado de maneira substantiva? Pergunta boa sua. Venha só. Quando a gente saiu da prefeitura, prometeram essa nova gestão, que foi levada para lá pelo PT e pelo MDB, lembra? O personagem que está aí, que é prefeito nosso, de todos nós, meu, eu discordo, avisei e aconteceu. Não foi surpresa. Então, disseram que aquela galeria lá da Zona Leste seria feita em 100 dias, lembra? O restaurante da Zona Leste não está para quebrar, porque não deixa ele funcionar, logo abaixo. E morreu gente, inclusive. Morreu. Morreu uma senhora num carro. Foi verdade. Então, está aí. Ela não foi feita. Tem duas galerias. As mais importantes televisões serem feitas é lá no Torquato Neto. Torquato. Lá no Torquato Neto. Ali custa em torno de 70, 80 milhões de reais. O governo federal transferiu já em torno de 65 milhões. Não foi feita e esse dinheiro corre o risco de ser devolvido. Mais de 90% do dinheiro. Torquato Neto. E a outra é aqui na Tabuleta, no São Pedro. Está certo? Então, são as três galerias mais importantes a serem feitas. A Terezinha tem problema estrutural demais. Nós temos o satélite da Rua Urano, Rua Júpiter, que eu conheço bastante. É lá para o acidente do Boulé. É porque a cidade satélite é muito acidentada, cheia de morro e tal. E vira riacho. Porque anda em Terezinha, como eu sempre andei bastante, que conhece tanto problema estrutural dentro de Terezinha, porque esses são os principais focos. São galerias. Mas Terezinha precisa de um trabalho de galerias muito grande. Planejamento. Eu posso citar ruas aqui que dava para ficar o tempo todinho aqui. Tanto na Zona Sul, como na Zona Norte, como na Zona Leste. Problemas estruturais de escoamento da água. Neto, mas é preciso ter paciência. Veja só. Nós temos que primeiro sanar os que são mais drásticos. Esse drama que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, eu acho que não vai acontecer em Terezinha. Apesar de a gente ter dois rios aí. O Parnaíba e o Puti. Rapaz, ninguém sabe não. Quem sabe é Deus. Olha, porque antigamente, em 1985, teve uma enchente aí que o Rio Parnaíba veio rebatendo o Paraíba ali. Mas o Parnaíba não assusta mais. Não, não assusta. Mas é o Puti. Puti, justamente da região das lagoas, as famosas lagoas que se falam, né? É pior. É bem pior. O Puti vem lá do Ceará. Lá tem oito barragens. E o Piauí não tem nenhuma. Prometeram e nunca fizeram. Tem um governo que está aí há mais de 20 anos. É muito bom botar para o futuro. Então, não fizeram. A gente se vale de um aviso que vem lá da cidade de Prata que quando aumenta o nível da água, avisa para cá para a gente tirar as famílias de dentro de casa. Exatamente. Então, mas tem que ter... Como é que se faz? Barragem, moço. E não é caro. E pode controlar essa situação, né? E evitar até mesmo o que vem acontecendo hoje com o Rio Grande do Sul. Nós resolvemos em Terezina, apesar de não ter isso aí, nós resolvemos lá na Prainha, ali na Primavera, que é um dos lugares que primeiro alaga, porque ela tem um nível baixo em relação ao nível da água do Puti. E lá no Mucambinho, fizemos piscinões, compramos motobomba da Alemanha e lá não alaga mais. Porque lá as casas ficam no nível... Quando o Rio sobe, fica no nível acima das ruas, do nível da rua. Mas lá está resolvido. Não. Sem dúvida, a gente não ouviu falar mais de tanta problemática lá para aquela zona, justamente com esses trabalhos que foram feitos. Doutor Silvio, nosso tempo já está quase acabando, mas eu teria uma pergunta de caráter mais político. O senhor está aí enfrentando, vai disputar as eleições com o principal opositor, que é o Fábio Novo. Queria saber exatamente o que é que diferencia os dois candidatos, quais são as principais diferenças em relação ao que o eleitorado pode perceber. Eu acho que todos os candidatos são importantes. Eu não digo esse ou aquele mais importante. O que eu peço à população é que ela compare. Esse que você citou, ele não tem experiência. Ele participa de um governo há mais de 20 anos em Teresina. E eu pergunto, o que foi que você fez para o Teresina? Você está oferecendo tudo agora. Você fez o quê? Quando? Ele participou do governo há mais de 20 anos. Nós temos uma história. Em qualquer lugar que você for em Teresina, tem a nossa marca. Ele não vai conseguir destruir a nossa história. A nossa marca está fincada na terra de Teresina. Nós servimos à população de Teresina. Eu ando em qualquer lugar de Teresina de cabeça erguida, porque eu nunca menti, eu nunca enganei, nem nunca roubei. E aí, eu ando em paz de consciência e com a cidade de Teresina. Ok. Doutor Silvio, nosso tempo acabou. Nós queremos aqui desejar uma boa sorte dessa sua nova empreitada, né? Para o município de Teresina, a capital Teresina. Desejar boa sorte. E vamos ver como é que vai ser essa campanha, que eu acho que vai ser uma campanha muito acirrada, né? Uma campanha que já no começo já se demonstra muito acirrada pelas propostas, preposições, enfim. Inclusive, nós não tivemos tempo aqui de falar, inclusive, até do seu próprio vice, né? Muito bom. É melhor do que parece. O Jeová. O Jeová, que é um cidadão que sabe articular bastante dentro do mundo da política. É um bom articulador. É um bom articulador político e nós vamos aguardar como vai ocorrer. E a Antena 10 vai cobrir tudo. Muito obrigado ao senhor. Obrigado a você. Prazer em rever. Sempre que chamar eu venho. Fazia tempo que eu não via. Obrigada. A sua mensagem final, por favor, para os nossos telespectadores. Eu me dirijo às mães de Teresina, do Piauí, onde estiver mãe. Todas as mulheres tiveram a graça que Deus deu de ter um filho, né? E aí nós vamos voltar, inclusive, à Teresina, com o sistema de fertilização in vitro, que acabou. A gente tinha um serviço de fertilização para a mulher que não conseguia ter um filho. Então, que todas as mães se sintam abraçadas e que Deus sempre as proteja pela grande missão de cuidar de gente. Que coisa boa. E Teresina é mãe, né? É mãe. Teresina é mãe. É nome de mulher. É mulher, né? Teresina é nossa mãe. Vamos para o intervalo, gente. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, doutor Cível. Eleições 2024. Você acompanha tudo aqui na TV Antena 10.